A crise hídrica volta a ser tema de encontro na capital. Será realizado nesta quinta-feira o seminário Água e Educação, Práticas e Reflexões. Quem promove é o Instituto Cinco Elementos, Educação para a Sustentabilidade. A especialista em Educação Ambiental e diretora do Instituto Cinco Elementos, Mônica Borba, fala sobre o evento. Esse evento vem dentro de um ciclo que se chama ciclo ecossocialismo ou barbárie, promovido pelo professor Marcos Sorrentino, do Laboratório de Educação Ambiental, de Política de Educação Ambiental, lá da Exalc. E esse ciclo está acontecendo no país todo. Aqui em São Paulo, nosso grupo decidiu trabalhar com o tema Água e Educação devido à crise hídrica que nós vivemos. E colocar uma perspectiva de potencializar o que as pessoas podem fazer no seu dia a dia, na sua casa, o que está acontecendo na cidade em relação à mudança de comportamento. Então, no primeiro período do evento, nós vamos ter várias práticas de sustentabilidade da água, de grupos, de movimentos e coletivos que estão fazendo, estão ensinando pessoas a olhar a cidade de uma forma diferente em relação à água e praticar a sustentabilidade. E na segunda mesa, nós vamos ter uma apresentação do grupo da Aliança pela Água, do que está acontecendo com esse tema aqui na bacia do Alto Tietê, e uma reflexão sobre essas práticas. Porque, infelizmente, a gente não tem nenhum governo estadual, municipal, com uma política pública clara e definida para a população, de que nós estamos num momento de escassez real. Fala-se, fala-se, mas a gente não tem uma campanha publicitária, de fato, orientando, premiando as pessoas que economizam. Infelizmente, a gente tem uma série de problemas de gestão e as pessoas têm pouco conhecimento sobre esse tema. Então, a ideia é ampliar o conhecimento das pessoas, ampliar a consciência socioambiental para a mudança de comportamento. E, quem sabe, estimular que essas práticas se transformem em políticas públicas muito rapidamente, envolvendo as secretarias de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, que deveriam estar trabalhando junto, e não separadamente, como já contou. E o objetivo mesmo é a gente ampliar práticas de sustentabilidade e a gente discutir como que isso poderia estar mobilizando cada vez mais pessoas, as pessoas estarem incorporando essas questões e aprendendo mais sobre a questão da água. A gente tem tido muitos eventos da água, fazendo uma crítica ao governo, à FABESC, e assim por diante, que é muito importante. O nosso evento tem um diferencial. Nós estamos trabalhando a crise como uma oportunidade educativa de mudança de comportamento, de ampliação, de ampliar a nossa consciência para a mudança de comportamento. Então, é nesse viés que o evento vai caminhar. O seminário Água e Educação, Práticas e Reflexões acontece nesta quinta-feira na sala Crisa Tempo, que fica na rua Fidalga 521, em Vila Madalena. O evento é gratuito. Serão distribuídas senhas aos interessados a partir das duas e meia da tarde. Haverá transmissão ao vivo pelo site greenpeace.org.br. Outras informações pelo site cincoelementos.org.br. Seis e dezenove.